1, 2, 3 palavrinhas Barrão, barrão, filhos do Senhor Senhor disse a Noé, construa um barcão, barcão Senhor disse a Noé, construa um barcão, barcão Busque a madeira e faça um arcão, arcão Filhos do Senhor Vá, levante e brilhe, que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe, que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe, que a Deus dê a glória Glória, filhos do Senhor Os animais entraram, juntinhos e parzinhozinhos Os animais entraram, juntinhos e parzinhozinhos Os elefantes, cangurazinhos Filhos do Senhor Vá, levante e brilhe, que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe, que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe, que a Deus dê a glória Glória, filhos do Senhor Choveu, choveu, quarenta diazinhos Choveu, choveu, quarenta diazinhos Os animais ficaram todos do diazinhos Filhos do Senhor Vá, levante e brilhe, que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe, que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe, que a Deus dê a glória E agora é, filhos do Senhor Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020 Ah, hoje é o nosso último dia de aulinha Sim, hoje é o nosso encerramento, não é? Ah, mas se hoje é quinta, crianças, amanhã vai ser qual dia? Amanhã vai ser sexta Vamos cantar o nosso dia Criançada, criançada, que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, hoje é quinta-feira Sexta vem depois Sexta vem depois Sexta vem depois Cantamos alegria, a canção do dia Hoje é quinta-feira, que dia de alegria Tra- trabalha, 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 trabalha Ei, tra- trabalha, trabalha, trabalha Ei, olha só, crianças Vamos lá, relembrar o nosso versículo Está em Lucas, no capítulo 18 Os versículos são o 15 e o 16 E o que diz lá, crianças? Diz assim, ó Deixe que as crianças venham a mim E não proíbam que elas façam isso Porque das tais é o reino de Deus Isso mesmo, nosso versículo Vamos lá fazer a nossa oração? Junta as mãozinhas, fecha os olhinhos, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, por tudo Obrigado por este ano de aulas Obrigado pelo Senhor ter nos sustentado até aqui Eu sei, Senhor, que tudo foi por permissão Sua Eu te peço, Senhor, continue abençoando a minha vida A vida dos meus coleguinhas, a minha escola Em nome de Jesus, amém! Hoje, crianças, nós estamos encerrando esse ano letivo Graças a Deus, olha só, crianças Tio Anny está aqui pra agradecer E agradecer por cada um de vocês Pela vida de vocês, ah! Eu amei, amei muito ter ficado esse tempo com vocês Ah, vocês gostaram também das aulinhas? Tio Anny fez tudo com muito carinho pra vocês Sim, tia Claudinha também Amam vocês, está morrendo de saudade Sim, a tia Claudinha também Nós estamos, ó Tio Anny e tia Claudinha estão com o coração Muito, muito grata a Deus Por tudo, pela turminha maravilhosa que vocês são Por todas as atividades devolvidas Por toda a dedicação Vocês esse ano, ó Estão de parabéns, sim! Tio Anny preparou uma lembrancinha linda pra vocês Tá certo? É só uma lembrancinha pra vocês lembrarem Muito carinho desse ano Que foi de muito aprendizado Não, foi, crianças? Sim, espero que vocês gostem, tá bom? Ah, vocês sabiam que hoje é aniversário do Tio Anny? Sim, hoje é aniversário do Tio Anny Não tem presente melhor do que essa turminha linda Do que vocês Então, a Tio Anny está muito feliz Apesar de estar triste Que as nossas olhinhas seriam acabadas Mas está muito feliz De ter passado todo esse tempo com vocês, tá bom? Um beijo, meus amores Deus abençoe grandemente a vida de vocês Tio Anny vê vocês no próximo ano Na nossa escola Em nome de Jesus Tio Anny vai ficar esperando vocês, tá bom? Então, um beijo Boas férias, meus amores Vocês merecem essas Tchau, meus amores Tchau, meus amores Obrigado.